Essa linha é uma linha de referência, eu gosto, você passa essa linha, essa é uma linha imaginária que eu fiz aqui propositadamente, olha lá, você passa no centro do molar, no centro do pré e o implante, olha, ele está basicamente no centro, se ele tivesse um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas o resultado protético a gente ainda conseguia, isso aqui com uma prótese cimentada, tá certo? Vamos ver o outro lado, olha lá, preservação da arquitetura gengival, a radiografia peripical, essas duas radiografias foram feitas após os 90 dias, e olha aqui essa linha imaginária, olha lá, mesma coisa, olha, no centro do implante, parece que ela fosse um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, muitas vezes então o quê? Esta posição é preservada com a técnica de cirurgia guiada, muitas vezes a mão livre eu não consigo isso, eu não consigo essa precisão, que vai interferir diretamente o quê? No resultado protético, se esse implante fica um pouco inclinado para vestibular, o que acontece? Vai ter compressão desse tecido gengival e retração gengival a médio e longo prazo, tá certo? Então, esse é o resultado que a gente consegue. E aí E aí E aí E aí